E aí pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo nesse tutorial mostrando aqui uma dica de como compartilhar uma lista de músicas aqui do Spotify, aqui do YouTube Music no aplicativo X para postar lá nas suas publicações, ok? Primeiro você vai dar o like no vídeo e se inscreve no canal, hein? Agora a gente vai aqui no aplicativo YouTube Music, vamos escolher aqui a playlist desejada que queremos compartilhar lá no aplicativo X, clica aqui ao lado da playlist nos três pontos vem aí em compartilhar, escolhe aqui então a opção X, que é o aplicativo X escrito aqui postar, ele vai te levar para lá vai aparecer aqui o link da música, também vai processar aqui a foto e aí você pode até escrever um texto e depois vai lá em cima no lado direito e publicar, ok? É assim que você publica aqui no aplicativo X uma música, uma playlist de música do YouTube Music. Gostou da dica? Dá o like, se inscreve no canal Tecnodroid e vou ficando por aqui, até a próxima!